Concurso Correios 2024, edital publicado, e a pergunta é, dá pra ignorar alguma matéria? Qual a melhor direção a ser seguida nesse momento? O concurso dos Correios está aí na praça, foi publicado, a prova está marcada para o dia 15 de dezembro, e as disciplinas são as seguintes. Língua portuguesa com 15 questões, 10 questões de matemática, 10 de informática, 10 de conhecimentos gerais, e 5 do Código de Conduta Ética e Integridade. São 50 questões na prova de nível médio dessas disciplinas assim distribuídas, 15 de português, 5 do Código de Conduta Ética e Integridade, e 10 questões das demais. Sucede, porém, que o peso é diferente. Português, peso 2, matemática, peso 1,5, código de conduta ética e integridade, o peso é 1, e tanto para a informática quanto para conhecimentos gerais, o peso é 1,5. Exatamente isso. Totalizando, apesar de serem 50 questões, o total de pontos possíveis, e a nota maior é 60. Existe um mínimo exigido, mas esquece, esse mínimo exigido aí não vai servir para muita coisa. Talvez num lugar distante onde não haja candidatos. Então é bom ter em mente que, se não fizer 12 pontos em língua portuguesa, está eliminado. E 12 pontos em língua portuguesa significa acertar 6 questões, porque o peso é em dobro, o peso é duplo, é 2. 6 pontos em matemática, 2 pontos em informática, 2 pontos em conhecimentos gerais, e 2 pontos no Código de Conduta Ética e Integridade. Totalizando ainda um mínimo de 30 pontos, de 60, ou seja, tirar 5. Douglas, quanto vale efetivamente cada disciplina? Antes disso, eu te pergunto, como é que você está de língua portuguesa? Qual é a sua base de matemática? O que você já estudou de informática? Você fez CNU? Se você fez CNU, você vai aproveitar aqui nos conhecimentos gerais, boa parte daquilo. E o Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios, imagino que você não tenha lido. Aliás, se você já leu, deixa aqui nos comentários. Respondeu para você? Dá uma nota aí para o seu desempenho em português, matemática e informática. Mais ou menos para você ter uma ideia. E atenção, prepare-se. Eu vou colocar agora aqui na tela o quanto vale efetivamente cada disciplina para a pontuação final do concurso dos Correios. Olha só. Português significa exatos 50% da prova. Português significa exatos 50% da prova. É muita coisa. E é claro que português combinado com a IBFC é para gabaritar. Nós estamos aqui para ajudá-lo a buscar o máximo, a nota máxima, para você ser aprovado dentro do número de vagas. Ah, Douglas, mas matemática é o meu fraco. Matemática, galera, corresponde a 25% da prova. Também é para ir muito bem. É para você estudar, para arrebentar em matemática. E depois, os outros 25% estão distribuídos em informática, conhecimentos gerais e ética e integridade dos Correios. ética e integridade, matéria pequena, dá para gabaritar. Conhecimentos gerais, vamos para cima. Já vou mostrar para vocês o que é exatamente conhecimentos gerais. E informática, talvez o grande diferencial da prova, será? O que você acha? Qual é a matéria decisiva? Português, que corresponde a 50% da prova? Matemática, que corresponde a 25% da prova? Ou ética, conhecimentos gerais e informática? As três juntas, totalizando 25%. Olha, combinar uma coisa. Não dá para ignorar nenhuma matéria. Não dá para ignorar nenhuma matéria. Aqui, cada ponto é decisivo. Cada pontinho vai ser decisivo para a classificação final da prova. Esquece esse negócio de fazer o mínimo. Fazer o mínimo, tirar 50% da prova, 30 questões, 30 pontos. Não dá, esquece isso. Tá, Douglas, quanto tempo eu tenho até o dia da prova? 15 de dezembro, a partir de hoje, são 66 dias até a prova. 66 dias dá para fazer muita coisa. Se você estiver começando do zero, eu já vou dar uma dica aqui de sugestão de organização de estudos. Olha só, você pode pegar 50% do seu tempo disponível e estudar português. 25% do seu tempo disponível, estudar matemática. E os outros 25% dividir entre informática, conhecimentos gerais e ética e integridade dos correios, o código de conduta. O que você acha? Se você está começando do zero, é uma ótima alternativa, uma possibilidade que você tem para distribuir o seu tempo nessas disciplinas e para girar por 66 dias até a data da prova. Já viu aquela expressão, o apressado come cru? Pois bem, esse é o mestre. José Saramago disse, não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Porque às vezes a gente tem pressa e faz mal feito. E não pode pensar em fazer mal feito língua portuguesa, que corresponde a 50% da prova. Compreensão e interpretação de texto? Tem que ter calma, paciência. Ortografia, tipologia textual, acentuação gráfica, emprego das classes de palavras, emprego de crase. Com certeza teremos questões de crase, teremos questões de interpretação de texto, pontuação, nem se fale. Às vezes precisa usar duas vírgulas, não pode usar uma vírgula só. O aposto, por exemplo, concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, significação das palavras. E entrou um pontinho novo aí, redação oficial. Não, não cai discursiva. Mas caem questões sobre a teoria da redação oficial. Aspectos gerais, características fundamentais, padrões, emprego e concordância dos pronomes de tratamento. Isso aí, gente, 50% da prova, 50% da prova é muita coisa. São 15 questões que valem 30 pontos e você não pode perder o português, perder no português. Já pensou ser eliminado no português, que a gente estuda a vida inteira? Então aproveita para dedicar um tempo maior daquilo que você tem para os concursos à língua portuguesa. Talvez até 50% do seu tempo. Depois nós vamos para a matemática, que é 25% dos pontos possíveis. Ou seja, matemática nós temos aqui 15 pontos para 10 questões. 10 questões valem 15 pontos. E o conteúdo de matemática é... Números inteiros, números racionais, números e grandezas proporcionais, razões e proporções, porcentagem, juros e descontos simples, funções do primeiro e segundo grau, sistemas de medidas decimais, sistema monetário brasileiro, problemas. 10 questões, valendo 15 pontos. 25% da prova. A mim me parece que talvez a prova seja decidida em matemática, porque muitos candidatos têm dificuldade em matemática. A IBFC, longe de ser a banca mais complexa, longe disso, dá para treinar, dá para ficar bom em matemática, sim, e exige um esforço teu. Você deve procurar uma forma de aprimorar a sua matemática, resolver muitas questões, e a importância de resolver questões de matemática é para poder resolver lá na hora da prova, mais rapidamente, sobrando tempo para questões que exigirão mais tempo, como, por exemplo, a leitura de textos para resolver as questões de interpretação. E depois nós temos mais 25%. Então, só em português e matemática, 75% da prova decisivos. Eu acho que você deve apostar todas as suas fichas aí, para buscar o maior número de pontos possível. Lembrando que você aí, provavelmente, já estudou português, já estudou matemática, né? Então aproveita essa vantagem para dar um gás, para aumentar o seu nível de desempenho, e procure, vírgula, sim, vírgula, já que cai pontuação, a excelência nessas disciplinas. E, claro, a gente não pode esquecer das demais, a gente não pode se esquecer das demais. Então vem informática, que alguns já estudaram, né? Internet, aplicativos, ferramentas de busca, navegadores, sistema operacional, correios, eletrônicos, programa antivírus, editores de apresentação, planilha, texto, extensão de arquivo, teclas de atalho, Microsoft Office, para fazer aí a pontuação necessária. Lembrando que essas três matérias você vai aproveitar em todos os outros concursos, você aproveita daquilo que você já estudou, em informática são dez questões, mas o peso é meio, e aí vai valer cinco pontos. São dez questões que valem cinco pontos, mas não é por isso que eu devo ignorá-las, muito pelo contrário, eu devo também buscar o melhor desempenho nisso. Mas é verdade que talvez você já tenha estudado essas três matérias inspiradas no edital anterior, e aí vieram as novidades. Conhecimentos gerais, com orientação de pontos cardeais, coordenadas geográficas, latitude, longitude, altitude, aspectos físicos do Brasil, organização do espaço, dinâmica e formação. Aqui você tem no direção já o material para isso, o curso será atualizado, devidamente atualizado nos próximos dias, e conhecimentos gerais são dez questões valendo cinco pontos. não podemos desperdiçar nenhum pontinho. Então, é claro que na sua distribuição de tempo de dedicação, você vai distribuir conforme as suas necessidades, mas não pode deixar de lado. E da mesma forma, o código de ética e integridade. Este código, ele é pequeno, tá? Ele tem 14 páginas em letras grandes, então dá para fazer isso. E meus amigos, a mim me parece que talvez qualquer uma dessas disciplinas pode fazer a diferença. Não dá para ignorar nenhum ponto. E se a gente estuda um pouco, já acerta boa parte das questões. Na hora de revisar, nós vamos acertar mais questões ainda, e assim sucessivamente. A ideia é quantas vezes você consegue girar o edital até a data da prova, quantas vezes você vai ler. E já fica uma dica para o código de conduta, ler todo dia um pouquinho antes de dormir, né? Talvez na hora que acordar também, dependendo se você é mais noturno ou mais matutino, ou vespertino, enfim. A questão também dos conhecimentos gerais é outra coisa, para ler na hora que acorda, para ler antes de dormir, para ler na hora do almoço, no intervalo, quem quer dar um jeito. Aliás, alguns reclamam e outros resolvem. Você reclama ou você vai resolver. E, ó, fique com esse quadro em mente, dê um print, português é 50% da prova, matemática 25%, e as outras três disciplinas correspondem a 25%. Lembrando-se, não tenha pressa. Mas a gente não pode perder tempo agora. Ah, você está desanimado com a remuneração? Vou falar para vocês, ó. A remuneração do edital já começa aqui, ó, com mais R$1.642, tá? R$1.642. Então, no mínimo, lá no ano que vem, 2025, a remuneração está em R$2.700, arredondando. Então, no mínimo, se você vai trabalhar de segunda a sábado, vai ser R$2.700 mais R$1.642. R$3.700, R$4.300. R$4.300, no mínimo, para começar a conversa. A gente não sabe a nossa situação lá na frente, então aproveita para dar um gás. E, além disso, você pode receber mais, sim. Além dos R$4.300, olha, tem uma série de benefícios. Crash, deficiência, ticket peru, ticket extra, plano de saúde, férias de 70%, quebra de caixa, trabalho em repouso. Você pode receber muito mais do que isso. E não se esqueça, não dá para ignorar alguma matéria. Não está. Não subestime nenhuma matéria. Dê o seu sangue, faça o melhor. É um tiro curto, é um tiro rápido. É até 15 de dezembro e você pode garantir o seu futuro. Se você quer informações sobre a mentoria, dou direção para os Correios, clique no link fixado na descrição desse vídeo, além de conferir todos os e-books, materiais e cursos disponíveis aqui no link. E se você quer saber tudo sobre o concurso dos Correios, inclusive participar das aulas e simulados gratuitos, não deixe de conferir os links, deixar seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, seguir a gente no Instagram. É isso aí. Estamos juntos até a sua contratação nos Correios. E esse é só o começo. Não há limites para você. O céu é o limite. Que céu é o limite? Não tem limite. Depois dos Correios, você pode prestar outros concursos que ganham 8, 12, 16, 20 mil reais e assim sucessivamente. Estamos juntos. Venha por direção. É isso aí.